Olá, deixa-me fazer uma pergunta. Qual é o parasita mais resistente que existe? Uma bactéria? Um vírus? Um verme intestinal? Vou responder esta pergunta para você em um instante e você vai surpreender com a resposta. Mas, é uma observação interessante. Você sabia que, segundo a revista Scientific American, as atividades cerebrais de sentir seu meio ambiente tomam mais de 11 milhões de bits de informações por segundo? Mas o que é mais interessante ainda é que sua mente consciente processa apenas cerca de 9 bits de dados por segundo. Ou seja, sua mente subconsciente toma 1 milhão de vezes mais bits de dados por segundo do que sua mente consciente. Agora, o que isso significa? Isso significa que sua mente subconsciente é responsável por 99,9% do que acontece em sua vida. Respiração, circulação, percepção sensorial, células de memória, todos os programas físicos necessários para mantê-lo em funcionamento e vivo acontecem no nível subconsciente. Automaticamente. Sem pensamento consciente. Mas, isto não é tudo. Sua mente subconsciente controla também todos os programas mentais e emocionais profundos que determinam o seu nível de sucesso ou fracasso dentro de você. O que está acontecendo na sua vida agora é o reflexo exterior da sua mente subconsciente neste instante. A sua mente subconsciente é o termômetro verdadeiro que vai determinar seu nível de sucesso. Isso quer dizer que sua mente subconsciente gera pensamentos e crenças positivas automaticamente. Quer dizer, sem que você se esforça em gerar esses pensamentos. Olá, sou o Robert Abraham. Como treinador profissional no ramo de hipnose e capacitação pessoal, a minha missão é ajudar outras pessoas a acessar o armazém da sua mente subconsciente. Eu sei, de fato, que fazer grandes mudanças transformacionais em sua vida é algo possível. Sim, às vezes você pode fazer isso de noite para o dia. A pergunta é, você sabe quais são os pensamentos e ideias que rodam constantemente em sua mente subconsciente? Você sabe acessar sua mente subconsciente? Se você disse, usar pensamentos positivos, repetindo afirmações, visualizações de situações ideais, isto é apenas uma parte da resposta. O pensamento positivo pode ser usado para trazer o sucesso. Mas ele não pode efetuar mudança até que nós plantamos bem fundo esses pensamentos em nossa mente subconsciente. O problema é que a mente consciente muitas vezes bloqueia essas ideias positivas. Como uma guarda, o consciente deixa os pensamentos positivos completamente bloqueados. Agora, para ter acesso para a sua mente subconsciente, você precisa distrair aquela guarda da mente consciente. Então, é só então plantar pensamentos positivos bem fundo no solo fértil da sua mente subconsciente. Agora, considera o seguinte. O que aconteceria se você decidiu plantar um jardim de rosas, mas nunca colocou as sementes no solo? Quantas rosas vão florescer? Nada, certo? A menos que as sementes caem em solo rico, as flores nunca vão crescer. O mesmo acontece com sua mente subconsciente. Você pode pensar os pensamentos certos, repetir afirmações intermináveis milhares de vezes, visualizar situações ideais, mas, a menos que esses pensamentos entrem na mente subconsciente, elas não vão crescer. Não há nenhuma maneira que elas possam produzir os resultados positivos e criar as mudanças que você quer em sua vida. Então, por que tantas pessoas que leem livros de autoajuda, escrevem suas metas e usam pensamentos positivos ainda não conseguem melhorar a si mesmas e suas circunstâncias? Simples. Essas pessoas tentam gerar mudanças em suas vidas através de mudar algo em sua mente consciente. Isso explica por que treinamento consciente raramente dá efeito. Isso explica por que você pode gastar horas e horas em treinamento consciente e não vai ter nenhum resultado, porque treinamento no nível consciente não funciona. Para mudar suas condições atuais, o treinamento, é tudo o que você quer fazer, tem que acontecer no nível subconsciente. Então, como podemos distrair aquele cão de guarda da sua mente consciente, por fim de acessar diretamente sua mente subconsciente e plantar nela as sementes das coisas que desejamos? A resposta é um processo especial que combina a visualização dinâmica e a auto-hipnose em estado mental alfa, ou o alfa-power. Este processo de auto-hipnose é algo que você pode usufruir agora mesmo, mas vamos conhecer alguns detalhes sobre a hipnose em geral. A Associação Médica Americana aprovou a hipnose como uma terapia em 1958. A auto-hipnose tem aplicações ilimitadas e universais. Melhorar qualquer área da sua vida rapidamente como a auto-hipnose, incrementar a realização de objetivos, atrair riqueza e prosperidade, modificar o comportamento que você não gosta, ganhar autoconfiança imbatível, quebrar vícios de longa data, perder peso ou mantelo, ganhar controle sobre as circunstâncias. Elimine hábitos irritantes, supera medos e fobias, parar de fumar, vencer insônia, aliviar o estresse e relaxar, reduzir a dor e dores de cabeça, resolver o problema sem esforço, encontrar o relacionamento perfeito, melhorar a memória e a retenção, libertar o seu verdadeiro potencial em todas as áreas da sua vida e se tornar um sucesso, criar a vida que você sempre sonhou. É a melhor parte. A auto-hipnose não tem conhecido efeitos colaterais negativos. Então você pode se sentir seguro usando a auto-hipnose e gerar uma mudança de vida comprovada a partir de hoje. Você pode conseguir qualquer coisa com a auto-hipnose. Ela coloca você no controle e lhe dá uma vantagem que poucas pessoas possuem. Em essência, a auto-hipnose é uma ferramenta hiper-eficiente para a realização de objetivos. Afinal, se você quer ganhar mais dinheiro, perder peso ou voar num avião sem ataque de pânico, a auto-hipnose alinha a mente subconsciente com seus objetivos. Dando a você uma supercarga energética para realizar qualquer coisa, sua aplicação universal transcende qualquer limitação. Como o Instituto Smithsonian informou, The Smithsonian Institute, a hipnose entrou tranquilamente e discretamente para a corrente principal da clínica geral, até o ponto onde a Associação Médica Americana, muitos planos de saúde e até mesmo Medicare agora reconhecem a hipnose e a auto-hipnose como terapia eficaz. Como aplicação adequada e prática, a mente subconsciente é reprogramada para alcançar qualquer objetivo que você quer realizar. E isso me leva de novo àquela pergunta que eu fiz no início. Qual é o parasita mais resistente que existe? Lembra dessa pergunta? Então, você sabe qual é a resposta? Qual é o parasita mais resistente que existe? Não estou falando sobre um verme, não estou falando sobre um vírus, não estou falando sobre uma verme intestinal, nada disso. A resposta é uma ideia. Uma ideia é resiliente, é altamente contagiosa. Uma vez que ela toma lugar no seu cérebro, é quase impossível erradicá-la. Uma pessoa pode cobri-la, ignorá-la, mas ela sempre fica ali no seu cérebro. Você pode dizer, mas se esquecemos esta ideia. Informação você pode esquecer, mas uma ideia, totalmente formada e entendida, que se gruda ali em algum lugar na sua mente? Não. Esta foi uma parte do script do filme Inception, ou A Origem, com o ator Leonardo DiCaprio. O filme visita este conceito várias vezes e demonstra que ideias têm imenso poder. Não vou entrar em detalhes, você deve assistir este filme. Pensa nisso por um momento. Uma ideia que gruda ali dentro do seu cérebro é igual a um programa de computador que roda e roda no fundo. E isso nos leva àquele grande segredo de ter tudo o que deseja na sua vida. Algumas pessoas acasam um sucesso, felicidade, prosperidade, confiança, saúde, amor, sem sequer tentar. Outras sofrem uma vida de desespero silencioso, mediocridade, fracasso e miséria que os seguem. A razão pela qual isso acontece é que dentro de cada um de nós temos um projeto de vida, ou seja, um conjunto de ideias, aquelas ideias parasitas que acabei de mencionar. Dependendo do que este projeto diz, vamos ter sucesso ou falhar, ser felizes ou tristes, prosperar ou permanecer afligindo pela pobreza. Mude este modelo através da auto-hipnose para que você possa ter sucesso, felicidade, riqueza, confiança, saúde e todos os amigos que você poderia desejar. Então, uma vez que você muda o projeto interior, o que você deseja vai se tornar viável. O processo de auto-hipnose e alfa-power é a maneira mais rápida de mudar este projeto. Agora você entende que o que determina os resultados da sua vida, ou seu sucesso ou seu fracasso, é aquele conjunto de ideias parasitas que rodam numa forma interminável na sua mente subconsciente. E para mudar os resultados na sua vida atual, tudo o que você terá de fazer é trocar este conjunto de ideias parasitas negativas com outras ideias parasitas, mas ideias positivas. Mudar o que está dentro da sua mente subconsciente vai se manifestar em sua vida. Você só precisa distrair a mente consciente e plantar bem fundo na terra fértil da sua mente subconsciente as sementes de sucesso, aquelas ideias parasitas positivas, e deixar elas germinarem lá. Agora, a sua tarefa como auto-hipnotizador é conseguir o que é aquele guarda na mente consciente, fica fora de ação ou distraído, fora de comissão, de modo que você pode ir direto para a sua mente subconsciente, para onde ficam aquelas ideias erradas, aquele conjunto de ideias erradas parasitas, e trocar essas ideias com ideias parasitas, porém ideias positivas. Só isso vai gerar a mudança verdadeira na sua vida. Muitas vezes nós culpamos nossa força de vontade. Nós dizemos para nós mesmos que não temos esta força de vontade. A verdade é que a força de vontade, acredita ou não, não existe. O que existe é a atenção no nível consciente ou no nível subconsciente. A auto-hipnose é a maneira mais eficaz para plantar intenções positivas na sua mente subconsciente e ter sucesso sem esforço. Resumindo até agora, seus pensamentos possuem um enorme poder criativo. Se você deseja criar e mudar suas condições atuais, tais como melhorar seu desempenho mental, físico, financeiro, etc., a chave seria controlar sua mente subconsciente. Este controle é realizado através de um processo chamado Alpha Power. Pesquisas no século passado revelaram que nossa mente vibra em frequências específicas. Essas frequências são estado Beta, estado de alerta normal. Por exemplo, quando eu estou conversando com você, quando você está conversando com seus amigos, este é um estado de alerta normal, é chamado estado Beta. Existe o próximo estado, o estado Alpha. O estado Alpha é quando você se relaxa. É o mesmo estado quando você senta na frente da televisão e deixa, ou assiste um filme, e deixa o filme hipnotizar você, levar você para dentro das cenas, de uma forma emocional. A terceira é o estado Teta, um estado mais profundo. E o próximo é o estado Delta, que é o estado mais profundo ainda de todos. Esse estado é o estado que está na beira do sono. Que você realmente está caindo em sono, este estado é chamado estado Delta. Pesquisas posteriores demonstraram que quando alguém está sendo hipnotizado, ele de fato está em um estado, em um dos estados de relaxamento, entre Alpha e Theta. Quanto mais profundo o relaxamento, quanto mais ele aproxima o estado Delta. Meio relaxado, ele está no estado Alpha. Se ele está bem relaxado, ele está no estado Theta. Se ele está super, super relaxado profundamente, então ele está no estado Delta. Nesses estados, nossa mente subconsciente fica extremamente aberta para receber sugestões de nós mesmos. Essas sugestões podem ser direcionadas para manutenção de peso, melhorar a memória, melhorar suas habilidades de julgar, tomar decisões corretas, etc. Melhorar sua atitude para dinheiro, parar de fumar, melhorar sua autoestima, autoconfiança, vencer timidez, etc. No curso Alpha Power, você vai aprender como usar a visualização dinâmica como sua lâmpada de Aladim. A Alpha Power é um processo revolucionário de visualização criativa realizado no estado mental Alpha. O Alpha Power é aquele mecanismo que nos permite um acesso direto para nossa mente subconsciente. Este acesso é feito através de entrar em estado mental Alpha, através de cair num transe hipnótico profundo. Enquanto neste estado de transe profundo, você vai ser guiado a visualizar seus objetivos. Então, vai ser guiado a adicionar dois elementos secretos exclusivos à Alpha Power. Esses elementos vão fazer a diferença na realização dos seus objetivos. A auto-hipnose vai ajudar você a descer para níveis mais profundos de consciência e realizar coisas incríveis. A pergunta que você deve fazer é, por que entrar em estado Alpha se você quer realizar seus objetivos? Já falamos sobre a importância de ter acesso para nossa mente subconsciente. Falamos também sobre o processo de semear crenças e pensamentos que você deseja nas profundidades da sua mente subconsciente. Então, o processo de semear e programar sua mente subconsciente é a auto-hipnose Alpha Power. De fato, a auto-hipnose requer que você entre em transe e a mera entrada em transe já coloca seu cérebro em estado de ondas cerebrais Alpha. Agora, existem três motivos por que o estado de ondas mentais Alpha é o estado ideal para a realização de nossos objetivos e desejos. O primeiro motivo é que, quando entramos em estado Alpha, nossos pensamentos são mil vezes mais poderosos por serem mais concentrados. É comparado com um frasco de essência de um perfume concentrado que pode servir para encher mil garrafas de perfumes. Sendo que o poder dos seus pensamentos enquanto em estado Alpha é mil vezes maior do que em estado mental comum, em estado Beta. Por que? Porque seus pensamentos são carregados com energia. Agora você vai dizer, ok, ótimo, mas por que isto é importante? A resposta é simples, porque sem energia nada acontece. A energia é o elemento que faz seu celular tocar, seu carro andar, seu rádio cantar, suas microondas cozinhar. A energia é o ingrediente que colocamos em nossas imagens holográficas e este é um dos maiores segredos da Alpha Power, que você vai aprender em nosso revolucionário curso. O segundo motivo é que, quando estamos em estado Alpha, nosso corpo vibra na mesma frequência como a Terra, da frequência chamada frequência Schumann, de 7,83 Hz. Nesta frequência equilibrada, nosso corpo pode absorver a essência da energia da Terra e, com ela, imbuir seus objetivos como a energia necessária para acelerar a realização dos seus objetivos. É o terceiro motivo que, em estado Alpha, somos os mais relaxados e as atividades fisiológicas de nosso corpo são diminuídas e mais energia pode ser canalizada para ativar nossa mente. O processo da Alpha Power requer entre 15 a 20 minutos por dia. Neste curso, você vai aprender como utilizar as frequências em nosso redor para manipular, entre aspas, a realidade. Você vai aprender como usar afirmações positivas enquanto no estado Alpha para fim de programar nossa mente subconsciente. Você vai aprender como manifestar nossos desejos e torná-los a nossa nova realidade. E você vai aprender como entrar em estado Alpha sob comando, em 30 segundos ou menos, através de usar gatilhos da PNL. Como usar a Alpha Power para melhorar todas as áreas da nossa vida, desempenho mental físico, sucesso financeiro, manutenção de peso, sucesso profissional, aprendizagem acelerada, melhorar a intuição e muito mais. Você vai aprender como programar sua mente subconsciente para livrar dos hábitos negativos e fobias. Como usar o método Alpha Power para resolver problemas pessoais e profissionais. Você vai aprender como comunicar mentalmente com pessoas, mesmo que elas ficam no outro lado do mundo. E como transmitir suas imagens ou orações com clareza, projetando-as no espaço. Você vai aprender também o processo de abdicar o controle. É assim que suas imagens podem se manifestar com rapidez. O verdadeiro processo da lei da atração e como fazê-lo funcionar no mundo real. Quando você está em estado profundo Alpha, sua imaginação tem um poder enorme para afetar a realidade em seu redor. Usa a Alpha Power ainda hoje para transformar sua vida e realizar seus grandes sonhos. O momento perfeito para praticar a auto-hipnose é agora. Ok, como você já viu, a auto-hipnose é uma tecnologia comprovada para mudança pessoal. A American Medical Association, a Associação Americana de Psiquiatria, estudos científicos de instituições superiores e universidades, todos indicam conclusivamente a auto-hipnose como uma ferramenta super útil. Se você quer alcançar carreira, relacionamento, saúde, objetivos atléticos, financeiros, objetivos profissionais ou qualquer meta que você deseja, a auto-hipnose é a chave. Porque é a única tecnologia que permite explorar o potencial ilimitado da sua mente subconsciente. E é aí que toda mudança duradoura acontece. O programa da auto-hipnose Alpha Power é, de longe, o programa mais conciso, completo e prático para aprender a usar a auto-hipnose. Eu o desenvolvi depois de anos de aplicações com clientes e alunos, ao contrário de outros programas complicados por hipnotizadores inexperientes, muitos dos quais têm a sua certificação gerada de um seminário de fim de semana. Meu programa foi testado no mundo real. Agora você pode ter os segredos que eu compartilhei com meus clientes, muitos dos quais pagaram para mim tanto quanto R$ 300 por consulta. Tem o maior número de pessoas a experimentar este programa, por isso criei um curso acessível que já inclui o Alpha Power Visualização Dinâmica em Estado Alpha, oito títulos diferentes da auto-hipnose, o e-book auto-hipnose em ação e o aplicativo Power Subliminals para Windows. Todo esse kit completo nós chamamos de auto-hipnose em pacote promocional. Este programa vai mudar sua vida, pois tem centenas de pessoas ao redor do Brasil que já fizeram isso. Se somarmos tudo o que você recebe neste pacote, como você pode ver, cada título da auto-hipnose é vendido por R$ 39,90, o Alpha Power é vendido por R$ 100, o e-book por R$ 40, o aplicativo Power Subliminals por R$ 40, tudo junto deve custar R$ 500, mas eu estou lhe oferecendo este pacote não por R$ 400, nem por R$ 300, nem por R$ 250, mas por apenas R$ 199. Existe uma boa razão pela qual eu estou fazendo isso. Sei que as pessoas que são sérias sobre a mudança das suas vidas irão aplicar o processo de auto-hipnose que eu ensino. Elas vão obter resultados fantásticos, então elas vão se tornar clientes para toda a vida. Tudo o que eu peço é que você dá ao programa uma chance justa. Você vai se sentir mudanças positivas que ocorrem no primeiro dia. Em sete dias curtos, você pode dominar os princípios básicos da auto-hipnose. É um tempo de decisão. A maneira que eu vejo, você tem três opções. A primeira opção, que é a pior escolha, é não fazer nada. É esperar que as coisas vão melhorar. Claro que isso é ridículo. Nada muda até que nós assumimos responsabilidade, fazemos alguma coisa acontecer e mudamos essas coisas. A auto-hipnose, quando é aplicada corretamente, é a mais fácil e mais rápida tecnologia para alcançar o que você quiser. A segunda opção, que é mala escolha também, você pode continuar a fazer o que você sempre fiz. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu tenho que acreditar que você não está muito feliz com os resultados. Esta, obviamente, a procura de uma maneira melhor. É por isso que eu acredito que a terceira opção é provavelmente a sua melhor aposta. A melhor escolha é suspender seu ceticismo por pouco tempo, adquirir o programa auto-hipnose para corte promocional e se programar por resultados garantidos. Testá-lo, aprová-lo e veja por si mesmo. É a única maneira de saber com certeza que este programa vai trabalhar para você. Em apenas alguns dias, a partir de hoje, você pode começar literalmente a transformar sua vida. Então, você vai ser o juiz. Começa já a transformar sua vida. Clique no botão comprar e adquire já a auto-hipnose, pacote promocional, que inclui oito títulos da auto-hipnose, o curso Alpha Power Visualização Dinâmica, o e-book da Alpha Power e o aplicativo Power Subliminals para Windows. Todo esse pacote deve custar 500 reais e você vai receber isso só por apenas 199 reais. Então, clique no botão comprar e comece a transformar sua vida. So, Robert Abraham, abraços e nunca parar de sonhar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.